Me tira uma dúvida rapidinho O que é que acontece? A pessoa que tá aí nos assistindo, de repente Ela tá acima do peso, ela tá insatisfeita com seu próprio corpo E eu já tive muitas amigas minhas, por exemplo E amigos meus também Que, por exemplo Algumas mulheres foram traídas E diz assim Ai, meu marido me traiu A culpa nunca é do marido A culpa é a forma como ela tá se vendo A autoestima tá super baixa, né Aí fica achando que o problema foi que ela não tá mais uma mulher gostosa Atraente pro marido E daí, enfim Acaba levando gaia ou botando Tanto de lá quanto de cá Quais são os maiores problemas Assim que você ouve Que você diz assim, caramba, de pessoas Os mais, assim É sobre traição, é sobre autoestima É sobre que não conseguem o emprego Qual é a maior deficiência delas? Saúde A maior tendência que eu vejo Vamos separar entre homens e mulheres Os homens Eles são mães relaxados Geralmente os homens Quando vêm até mim Pedir o projeto É porque tá batendo no vermelho a saúde Então é exame ruim É pré-diabetes É colesterol alto É esteatose hepática Que é gordura no fígado As mulheres não As mulheres é frustração É aquela roupa que não servia mais É olhar no Instagram As fotos antigas E falar Poxa, olha onde eu tava Olha onde eu cheguei É uma amiga que tá conseguindo mudar E emagrecer E ela não está É não se sentir bonita Pro marido Pro companheiro Pro namorado Então é muito A mulher é autoestima O homem Na maioria das vezes É a saúde E aí E geralmente Quando você investiga Você descobre Às vezes Que a mulher quer Mas o marido não deixa Tem ciúme Tem ciúme Ah, eu queria ir pra academia Mas meu marido tem ciúmes Ah, meu marido fala Que tá bonito assim mesmo Mas fica curtindo A foto das meninas gostosa Na internet É, tem ciúme Daqui a tempo Os outros não querem curtir Como ele faz com as outras, né? É, mais ou menos isso É, eu tenho muito disso Ah, poxa Meu marido Fala que eu tô linda assim Aí eu vejo as fotos Que ela curte Ele só curte as fotos Das mulheres gostosas Ah, é verdade E aí vai machucando A pessoa Vai reduzindo A autoestima dela E aí sabe o que acontece? Sabe o que é o pior? Sabe no dia ela se arregaça? Ela come mais Ela come mais Eu falo Que ninguém chega A 100, 120 quilos Uma mulher não chega A 100, 120 quilos Do dia pra noite Não é assim É um processo Eu faço isso Há tantos anos Que eu já mapeei o processo Ela começa Ela tá super empolgada Aí por algum motivo Ela começa a parar De ser fitness Então ela já reduz A alimentação Aí no meio da semana Ela já pede pizza Aí no meio da semana Ela já pede lanche Aquele efeito Aquele efeito sanfona, né? É Aí ela começa a pedir Sobremesa todo dia Aí ela começa Ao quê? A mudar as roupas dela Aquelas roupas Que eram mais acinturadas Que eram mais justas Ela já escolhe Uns vestidos mais largos Umas roupas mais largas E aí ela continua comendo Daqui a pouco Ela já não começa A ser mais seletiva Com o que ela come Ela come aquilo Que ela deseja E aí o que ela faz? Ela começa a trocar O guarda-roupa dela Chega um momento Que ela só está usando Roupas largas Que escondem totalmente o corpo A autoestima já foi embora A realização de vida dela Está em seriado Da TV Em internet Em outras coisas E ela só pensa no quê? O que eu vou comer amanhã? O que eu vou comer amanhã? O que eu vou comer amanhã? Começa a planejar só isso E aí ela vai de 60 para 70 De 70 para 80 80 para 90 100 para 100 110 120 Você pega uma pessoa Que passou por um processo De transformação Que emagreceu Que conseguiu mudar O corpo dela Você percebe Ela muda a maquiagem Ela muda o cabelo Ela escolhe roupas Ela gasta dinheiro com roupas Porque ela está feliz consigo mesma Ela não quer se esconder E aí qual é o nosso plano? O nosso plano é Primeiro ponto Resgatar a mente dela E mostrar para ela Que é possível Ela trazer esse corpo de volta Segundo Que ela não vai sofrer Que vai ser um processo normal Vai ser legal E terceiro De que ela precisa Ter paciência Para ver o resultado Porque não vai ser em uma semana Não vai ser em uma semana